Salve, viciados! Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Odd Spawner e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo no canal e como vocês viram pelo título aí, eu vou estar trazendo um novo aro de minérios para o seu Minecraft Pocket Edition, o aro atualizou e tá lendário demais, tá? Então, você fica ligado que eu vou estar mostrando tudo e já clica no like, se inscreva no canal se não for inscrito, que é muito importante, então fica até o final que me ajuda demais, cara, eu conto com vocês aí para estar assistindo o vídeo até o final que eu vou estar mostrando tudo e, cara, já clica no like mesmo, se inscreva no canal, ativa o sininho e eu tive sumido esse final de semana porque eu estava ocupado resolvendo umas coisas, né? E, mas agora eu vou estar voltando vídeos diários de novo, né? Nesse final de semana eu precisei dar uma saída, arrumar umas coisas aqui pessoais e agora está tudo normal de novo, né? Mas agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Bom, pessoal, depois que você tiver instalado o Adam, né? De boas, é muito simples, é você baixar na descrição, dá um clique nele que ele vai estar abrindo o Minecraft automaticamente, já tem um tutorial no canal aí para vocês conferirem como é que faz, né? Tá na descrição o tutorial, caso você não sabe, e, bom, vamos aqui conferir os minérios que está épico demais. Temos aqui o Ametista, o Platino, o Obsidian, o Onix, o Ingot, o Iron Stick, o Cooper, temos o Silver, temos o Pink e temos o Ruby. Foi implementado novos minérios aqui, tá? E tá... fora que esse Cooper já é da versão... Esse Cooper já é da versão do Minecraft mesmo, então não foi adicionado... não foi adicionado. Temos um Cooper que é da versão mais recente do Minecraft, temos o Sapir também, Sapir, tá? Bom, e, bom, bora ver o que você tem, as armaduras aqui, as armaduras, ó, estão todas aqui as armaduras, olha que bonita! A de Onix, a de Platino, a de Silver, a de Tim, a de Obsidian, a de Esmeralda, a de Ruby e a de Copper, a de Safira, a de Ametista e a de Pink Diamond, cara! Muito interessante mesmo! Vou ter equipado aqui a da Onix, que pelo jeito é a mais forte, não sei... Platino, Ametista, Onix, é, com certeza a da Onix é a mais forte, a gente encheu tudo, só com o peitoral e o capacete tinha enchido tudo, cara! É a mais OP que tem essa da Onix, pelo jeito! Bora ver as espadas, ó, as espadas temos aqui! A de Ruby dá 12, a de Silver 6, Sapir 10, Copper 5, Tim 5, Obsidian 19, Onix 18, Esmeralda, Pink e Ametista! Bora tá testando isso aqui depois no Survival, com algum mob, beleza? A gente vai tá testando no Survival, com algum mob, a gente vai tá ver se esse mob é bom mesmo! Se esse mob é bom! Aqui ele tá invocando o que que eu vou tá testando aqui! Eu vou tá testando no Zumbi Pigman, eu vou tá testando no Creeper também, meus amigos! Bora, agora bora ver o que que tem mais de Craft aqui! Que adicionaram novos minérios, se não me engano foi esse Onix que não tinha! Tinha um outro minério também que... Acho que vai adicionar dois novos minérios aqui, na atualização! Sempre vai acrescentar minérios aqui, se não me engano esse Pink Diamond não tinha! Esse Obisínio tinha! Esse Onix não tinha, se eu não se to enganado! E tem várias coisas aqui! Tá bom? E eu vou mostrar os Crafts também pra vocês, meus amigos! Também! Tá tudo aqui do Adam! E se a gente for procurar, a gente vai tá achando também no nosso mundo! Vamos ver se eu dou uma exploradinha rápida aqui, já tem uma caverna! E eu vou tá pegando uma tochinha e nós vamos tá explorando aqui agora, pra ver se a gente acha os itens, né cara? A gente vai dar aquela explorada aqui de boa e vamos ver se a gente acha os minérios! Aqui temos o Copper, que é do Minecraft mesmo, não é do Adam, né? E... Vamos dar uma procurada aqui de boa! O que a gente deve achar! Os minérios, cara! A gente deve achar os minérios aqui! Pra você ver se eu acho! Eles estão se falando no mundo normal! Eu não sei se a gente vai achar facilmente! Né? Ou se tem Crafts... Ou se as Crafts... As Crafts... As Crafts... Não sei se eles são Craftsáveis de outra maneira! Mas eu creio que não! Se tem algum, você vai conseguir achar aí na sua caverna! Tá bem difícil! Ou eu estou no... Ou eu não estou conseguindo achar, cara! É! Eu estou... Não estou conseguindo achar aqui! Se eu não me engano, esse aqui é... Olha lá! Já achamos um! Só não sei qual que é esse aqui, esse branquinho! Achamos um aqui! Se não engano, é o Tim! Se eu não estou enganado! Se eu não estou enganado, é o Tim! Então, já vimos que... Eles vão estar se falando no mundo aí! Só estarem procurando, né? Bota bem na bancada de trabalho aí agora! E vamos... Passar... Por survival aqui! Beleza! Bora estar passando por survival! Que aí nós vamos estar testando a armadura aqui! Bora estar aqui! Peraí, barra! Se bem que eu vou estar pegando... Mais uma armadura! Para estar testando para vocês! Eu vou estar pegando aqui agora a armadura... De obsidian! A de obsidian! A gente está testando aqui! E... Beleza! Bora estar testando aqui a de obsidian também! Porque não custa nada! Não custa nada! Ah não! Aqui é ametista! Obsidian! Legs! E aqui da obsidian! Cadê obsidian? E aqui! E bom! Agora a gente vai estar passando por survival aqui, né? E agora sim! Bora estar testando esses itens aqui! Alguns dos itens aqui, né? Board Game Mod S! Bar Game Mod S! E agora sim! A gente vai estar testando os itens! Primeiramente eu vou estar sepanhando alguns... Vão ver pigmos aqui! Beleza! E bora estar batendo no zoom aqui para ver como vai estar funcionando! Bate em um! Vão vir todos para cima! Vamos ver se vai arrancar com dano! Arranca meio coração! Pode-se dizer! Os quatro batendo em mim, arranca meio coração! Ih! Essas aqui são bem fortinhos! Bem fortezinhos! Bem fortes! Até! Bora estar sepanhando creepers aqui! Vão ver! Arranca... É! Não é tão forte não! Acho que era mais forte! Considerava que seria mais forte! Bora estar para a de obsidian aqui então! Para a gente estar conferindo! A de obsidian! Quem sabe é mais forte que essa de ony! Eu estou com a espada de obsidian aqui! Nem a de ony! A de obsidian era de 19! Bora estar esperando aqui! Bora ver! Tem três corações! Bora ver aqui! E... Opa! Nossa! Arranca bem dano também! Acho que é mais forte ainda que a de onyx! Então eu estou enganado! E bora para os crafts aqui então! Bora procurar os crafts aqui! A gente vai estar vindo aqui! Vamos estar apertando aqui! Temos aqui para fazer o iron stick! A gente já viu como é que faz o iron stick! E bora estar procurando! É lá para baixo! A gente vai ter que gastar lá para baixo! Que são os últimos itens! Os últimos itens! Aqui está todos os crafts! Aqui está! Ó! Todos os crafts aqui que você vai estar minerando! E vai estar achando! Só o iron stick! Que a gente vai... Que precisa do... Que é craftável! Agora os amadores! É tudo com os minérios! Que você vai estar achando aí! No seu mundo! É! Amador de esmeralda! Amador de várias coisas aqui! Muito interessante! Demais! Então a gente já viu como é que vai funcionar! Bora estar batendo em outro ping para ver quanto vai arrancar! A rota arrancava meio! Meio também! É! E... Bora matar esses aqui! Já vimos que a... Praticamente as duas! Estão me dando mais fortes! É a de objidia! E a de onyx! Não sei se vai ter uma mais apelona! Mas eu vou deixar para vocês descobrirem! E me falarem nos comentários! Então! Muito obrigado! Desde já! Se você assistiu até aqui! Eu vou ficando... Vou encerrando o vídeo! Olha que destruição que o Creeper faz! Destruindo o planeta Terra! Aí é terrível! Meu Brasil é terrível! Galera! Eu vou ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado de coração! Deixem um comentário! Que me ajuda demais! Clica no like! Que me motiva muito! Bora com 40 likes! Eu ficaria muito feliz! Muito obrigado! Desde já! Ruma 3 mil inscritos! Então compartilha o canal com todos os seus amigos! E é isso! Eu vou ficando por aqui! Um abraço! Fiquem bem!